E aí pessoal, tranquilo? Estamos aqui começando mais um vídeo no Carlos Rebaixados Online Dessa vez vamos fazer um racha de soma com outra Fiat Toro, eu quero ver qual que vai andar mais, qual que vai ser a melhor e vocês vão deixar aí nos comentários do vídeo, sempre em nossa sala, são sempre em sala do Johnny Gamer aí no server do humor se você ver aí, a gente gravando já dá aquele salve lá, beleza? Então não esqueça de deixar aquele like maior, se inscrever no nosso canal da rapaz também que está na descrição do vídeo e deixar nos comentários qual o próximo vídeo que vocês querem aqui, beleza? E olha só como a gente deixou aqui a nossa Fiat Toro, mano, ficou muito legal ela levantada aqui, ó e eu vou deixar esse carro do mesmo jeito mano, a gente vai lá na casa do nosso parceiro que é lá perto do se eu não estou enganando, é lá perto do shopping que ele acabou de comprar uma Fiat Toro também, mano, e a gente vai mostrar pra vocês aí como que ela está e tirar aquele racha legal que vocês tanto curtem, beleza? Eu só não sei, mano, aonde que eu vou fazer o racha de som, mano. Ó, tem um parceiro aqui, ó do Fusquinha, deixa eu ver quem que é, mano ó lá, o maluco com o Fusquinha ali, ó o Fusquinha todo preto, ó e estamos aqui passando a lombada porque se a gente for passar na lombada reto, mano, ela trava ali na hora, mano então, beleza, vamos tentando aqui passar, vocês podem ver, ó, quer ver? Acho que até, ó, até na tartaruga, ó ela passa com dificuldade, quer ver? eu vou mostrar pra vocês se eu passar aqui, ó, direto reto na lombada olha só o que que acontece, mano o carro quase que ele engasga, mano então, vamos lá, mano estamos aqui já quase chegando perto da casa do nosso parceiro se eu não me engano, é ali, quer ver, ó ó, deixa eu ver, deixa eu ver se eu não me engano, era nessa casa aqui, ó será que ele deve estar na mansão, mano? vamos esperar aqui pra ver ó, já estou chegando perto aqui não sei se é dessa casa aqui, ó ah, é aqui mesmo, é aqui mesmo, ó ó lá, Fiat Togo dele ele tá legal, hein, mano, olha vamos ali chegar perto dele vou aqui desligar meu carro e vamos trocar ideia com ele, mano e aí, parceiro, beleza, mano? de boa, mano caramba, essa Fiat Togo tá legal, hein, mano olha o paredão, véi olha as rodas também ó, branca, bonita, hein, mano bonita, mas você viu lá eu deixei a minha estilo caminhão tá vendo, ó, como é que tá, de longe, ó até ficou legal, de longe, ó como ficou bacana e aí, mano, mano fala num lugar top aí pra gente tirar o poder um racha de soma num lugar que a gente nunca fez, hein nunca fez pra não dar nada errado e aí, o que que você acha? vê um lugar pra nós aí qual que você acha um lugar bom? autoescola é mesmo, mano autoescola, olha só, mano legal, acho que autoescola acho que não vai vir ninguém lá a gente vai fazer lá mas antes disso, pô bora tirar o rachinho aí? bora bora, bora vamos vamos lá, vamos lá olha, mano, como tá legal de longe mano, de longe esse carro fica mais bonita ainda desse jeito aqui, ó deixa eu ligar aqui meu carro vamos esperar então o nosso parceiro ali ó, que o dele tá bem repachado ele tá no estilo normal mesmo vamos pegar qual rua aqui, mano qual rua que você acha melhor? pegar essa retona aqui essa retona? da qual? do lado direito ou lado esquerdo? vê qual que você vê aí? direito direito? beleza, então cadê? ixi, aqui não tem reta não, mano tem que ser pra cá, ó deixa eu ver vir aqui, ó vir aqui à esquerda e a gente vira aqui à direita ó, bom, já dá quase na rua aqui da autoescola, mano encostou aqui, ó ó, já dá até na rua aqui, ó tá vendo? então a gente vai fazer aqui, ó vamos fazer aqui, ó ó vamos lá, vamos lá aê opa, calma aí deixa eu só posicionar aqui o carro ó, deixa eu só posicionar ele aqui vamos colocar um pouquinho mais pra trás e aí, ó deixa eu ver deixa eu ver deixa eu arrumar, deixa eu arrumar deixa eu arrumar aqui, ó aê, moleque mano, vou tentar fazer diferente, mano deixa eu ver o ângulo da câmera ó tentar fazer desse jeito aqui, ó deixa eu ver se vai ficar melhor ó deixa eu ver desse aqui se vai ficar melhor ó, vai um dois três e já ó, saiu em primeiro saiu em primeiro, hein ó lá, ó lá as Fiat Toro, moleque e acelerando mano, a gente tá em primeiro tamo em primeiro, moleque olha só a Fiat Toro, moleque tá em primeiro olha só, mano outro vai querer passar vai querer passar vixe, mano quase passou quase passou mano passou, véi ah, não, véi mano, de longe eu vi, mano que da hora, mano caramba, só andou mais, hein, mano vamos fazer de novo vamos fazer de novo vamos fazer de novo vamos voltando voltando agora que é bom que a gente já dá de cara lá com com a autoescola mano, que da hora, véi mano, pegou o tempo certinho certinho agora a gente vai fazer aqui normal, ó eu acho que ela só pegou mais velocidade porque a minha tá meio que inclinada assim, mano eu tenho quase certeza, véi que ela começa a quitar no chão nos buracos sei lá e aí começa meio que sei lá, mano ó, vamos lá ó vamos lá acelera, acelera ó ixi calma aí você tá mais pra trás, mano vem, vem mais vem mais, vem mais aí, aí tá bom ó um, dois, três e já aí só no mesmo lugar mesmo tempo mesmo tempo mesmo tempo e aí, será que a gente leva ou não leva? ah, mano a minha tá andando menos, mano a minha tá andando menos, ó ó olha lá dele bem lá na frente, mano ah, não esse racha eu perdi mesmo, véi ah, não, mano perdi o racha, mano perdi vixi, nem adianta, mano nem adianta que minha filha de toro não tá andando absolutamente nada e aí, mano já entra na autoescola pra nós colocar esse som pra derreter, mano mano, eu tenho certeza que aqui não vai vir ninguém, mano certeza absoluta ó, vamos aqui atrás aqui, ó é, mano porque aqui é o local já apropriado, né entre aspas ela parou de calçom que legal pra caramba mano, vamos deixar aqui, ó vem cá vamos deixar ele virado assim, ó ó, vem pra cá ó, pela porta porque se acontecer qualquer coisa a gente já consegue visualizar ó, aqui, ó beleza vamos agora aqui sair do carro vamos deixar o RGB ligado e vamos abrir aqui a capota do veículo, mano ó olha que da hora de que trás que ele ficou, mano ficou bem legal, mano olha só o tamanho aparentemente parece até maior que a Fechitouro tá vendo, ó essa aqui totalmente rebaixada e essa aqui ela levantada estilo caminhão olha só que top então vamos lá, mano vamos começar então primeiro pelo nosso som depois o dele pra gente ver os dois ligados juntos pra ver como é que isso aí vai sair beleza, então se liga só pra vocês pra vocês e aí e aí mano o que vocês acharam aqui mano realmente aqui o negócio é bem complicado competir com esse som e aí parceiro você acha que vai acontecer alguma coisa aqui com nós aqui, mano? eu acho difícil porque a gente tá sempre aqui eita, chegou chegou, chegou eita, mano corre, 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 mano corre, mano eita, chegou, chegou, chegou eita, chegou, chegou chegou, vixi, mano corre, 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 corre corre, vem, corre, vem a arma chegou a polícia não acredito, mano a não nossa, mano vixi, mano o cara tá capotando calma, senhor calma, senhor olha o cara vira ali, moleque eita, mano o parceiro foi pro outro lado e agora, mano e agora, vem e agora, mano vixi, mano vamos correr, vamos correr vamos correr que agora que negócio Sها difícil, moleque Vai, parceira, vai, parceira Ô, vixi, mano, quase batemos de frente Vamos tentar voltar, volta, volta, volta Nossa, mano, volta pro outro lado, parceiro Volta pro outro lado, mano Volta, 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 corre, 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 mano Acelera, acelera, velho Acelera, velho, tô atrás de você, mano Tô atrás de você Vamos lá pra favela, mano Vamos pra favela, vamos pra favela Vamos pra favela Bora, bora, tô na sua borda Ata cheia, deixa eu olhar pra trás Deixa eu olhar pra trás Vixi, mano, vem a turma vindo lá Bora, 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 vixi, mano Na lombada, na lombada, na lombada Nossa, o Imano passou direto Será que o Imano consegue passar de novo? Eles lá vindo lá atrás, será que o Imano passa de novo? Passa, opa Quase capotou, velho Corre, corre, corre Vai na frente O Imano quer me fechar aqui Sobe, sobe, mano Sobe o outro Vamos ver o que eu não consigo fazer aqui Sobe o outro, sobe, sobe Eita, manhã o Imano se mostrou lá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, moleque Ó, vamos ver, vamos ver, mano Vamos ver o que eu consigo fazer, mano Vixe, mano, é agora, é agora Bora, 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 corre, corre, corre Corre, 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 mano Corre, mano, corre, mano Vixe, mano, eles colocaram, colocaram, colocaram do lado Colocaram do lado Eita, nossa, mano Vixe, velho, corre, corre Vixe, capotou, capotou, capotou Vambora, 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 vambora Cadê, cadê o parceiro, cadê o parceiro Já tá aqui, tá aqui com nós, tá aqui com nós Temos que dar aqui a fuga de Fiat Tour, moleque Logo na SW SW4, não, né, quer dizer, na Maroc Ixi, mano, ixi, mano, outro do outro lado Nossa, velho Mano, e agora, mano Aqui a favela é muito treta Muito difícil, mano Eita, eita, tô batendo tudo aqui Opa, meu Deus E agora? Vambora, 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 vambora Eita, mano, vou me esconder aonde? Vou me esconder aonde, velho Acho que agora não chegou o momento, não, hein E o nosso parceiro, sei que ele tá aonde, velho Olha lá, acho que eles não viram nós entrando aqui, não, hein Será? Ó Olha aqui, olha aqui, olha aqui Boa, 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 cola Ixi, mano, colou, colou Ah, não, velho Ah, mano, não acredito Ixi, mano Eita, meu carro Meu carro atolou, atolou Voltou, voltou Eita, mano, o carro vai fechar nós Será que vai fechar nós? Ah, não, velho Ah, não Corre, 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 mano Corre, mano Ixi, acelera, acelera tudo Que a viatura tava E num parceiro foi pra um lado Eu fui pro outro Vambora, 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 mano Vambora, mano Mano, nessa favela aqui a gente não vai conseguir dar fuga, mano E como é que o nosso carro tá? Tá assim, ó Levantado, mano Levantado É muito mais difícil Olha a Maroc, velho Olha a Maroc vindo Olha o Camaro, sai Camaro Ixi, apareceu o Camaro aqui agora, hein, mano Agora nós temos que botar pra acelerar tudo, velho Ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Opa, vixi, mano Tá difícil, velho Dar fuga assim é muito difícil, mano Ó Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui agora Opa, freia, freia Mano, parece que o carro não freia direito e ele entra Vixi, nossa, capotou Capotou, moleque Ah, não, velho Ah, não, mano Acelera, acelera, acelera Acelera, caro Vixi, mano Os caras pegou nós, velho Ah, mano Os caras pegou, vixi Pegou, pegou, pegou 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 Ah, mano Me pegou, mano Me pegou, vixi Perdi, 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 perdi Ah, mano Vocês me pegou, mano Acredito, mano Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, senhor Ah, deu muita sorte Deu muita sorte, mano Ah, não E agora O que você vai fazer comigo, senhor Agora? É Agora Vem aqui Segue eu aqui Ixi, mano Agora já era, mano Ah, não, mano Ixi, eu tenho que ligar pro meu parceiro ali, mano Pra ele me buscar Calma aí Calma aí que eu vou tirar Tá bom, tá bom, senhor Ixi, mano Fui pego, mano E agora Isso aqui tá onde, mano Olha, mano Nosso carro foi pego, mano Já era E tem nem o que fazer, mano Só vamos agora ali pro ADP Agora Ixi, meu parceiro fugiu mesmo Será que ele conseguiu fugir, mano? Acho que ele fugiu, ó Vai, entra aí Entra aí Vou entrar aqui, senhor Vou entrar aqui, senhor Vou entrar aqui, senhor Aí, mano Os caras me pegou aqui Já era, mano Agora tem que achar o nosso Eita, tô vendo ali, ó Tô vendo ali, ó O parceiro tá ali, mano O parceiro tá ali, velho Nós fomos pegar aqui Pela força tá Acho que ele lá Ele lá, velho Eita, mano Será que ele vai querer vir atrás ali, ó Ixi, mano Olha lá o parceiro, moleque E a Beatriz agora vai querer ir atrás dele Será que vai pegar? Será que vai pegar, mano? Será que vai pegar, velho? Ah, mano Me pegou aqui Vamos acompanhar pra ver Vamos acompanhar pra ver Olha só, mano Caramba, estamos aqui junto com os caras aqui, ó Olha lá Vai pegar, mano Ixi, vai pegar Vai pegar Ei, parceiro Estão presos aqui Parcês, pegou 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 Ixi, mano Parou Pegou Pegou lá, ó Eita, mano E agora, velho Ixi, vai pegar Pegou 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 Olha, mano Caramba Tá tentando dar fuga lá, ó É, mano Pra pegar meu parceiro Aí vai ser difícil, hein, mano Olha lá, mano Acelerou tudo aí, mano E aqui a gente Então a gente já finaliza aqui Que eles vão Vão atrás Você que vai conseguir pegar Se sim ou não Já deixa aí nos comentários O vídeo, beleza? Vou ficando por aqui Um forte, rapaz Valeu Tamo junto É nóis